Grande momento, Linhas de Geek na área, e aí galera, tudo beleza? Conforme as coisas vão acontecendo, mudanças aparecem, ou mudanças são obrigadas a serem feitas. Bob Iger já declarou que vai focar um pouquinho mais em qualidade do que quantidade. Um exemplo disso é que no ano que vem nós teremos apenas um filme da Marvel. Nos últimos três anos, foi uma enxurrada de filmes, séries, tudo lacrate, tudo nota 6 pra baixo. E o grande fator motivador desta decisão de Bob Iger se chama The Marvels, porque ele agora está repensando em sequências. Ele vai pensar, ah, não sei, é de certa forma plausível que Capitã Marvel tivesse uma sequência, afinal, bateu um bilhão. Mas, se você olhar na lente nua e crua, era meio óbvio que não ia ter um grande sucesso, porque a personagem, ela é desinteressante. Ela estava muito bem encaixada ali. Vamos repercutir hoje esta ideia agora de Bob Iger pensar mais em ter sequências de filmes para a Marvel. Tem que parar de pensar em lacrar. Esse que é o negócio. Porque se você diminuir a quantidade, eu acho que ajudaria, tá? Você pode até usar o argumento da quantidade. É? Não, mas está tendo muita coisa. É muito difícil. Primeiramente, se você se dispõe a vender 5 bolos, você tem que ter os 5 bolos bons, tá? Gostosos. Se você se dispõe, não, eu consigo entregar 5 bolos. Os 5 tem que estar bons. Não adianta você pegar 5 para fazer, aí depois falar, hum, é muito bolo para fazer, sabe? Então, 1 vai ficar mais ou menos. Mas quem que bateu na mesa e falar, eu consigo entregar? Quem que bateu na mesa? Então, se você falou que consegue entregar um produto bom, de qualidade, um produto gostoso, um doce, você tem que entregar e acabou. É muita desculpinha. Ah, mas é muita coisa para gerir. Então, faz menos. Agora, reclamar depois é muito fácil. É igual o jogador de futebol. Chega agora em dezembro, ah, tem muito jogo. É quarta e domingo. É muito jogo, muito treino. Pô, então procura outra coisa, pô. Quem que assinou ali, ó, quem que quis ser jogador de futebol e quem assinou o contrato? Olha, temos jogos oficiais quarta, domingo, às vezes vai ser quinta. Tem o calendário todo do ano. Quem que assinou? Então, é desculpinha. Ok, menos quantidade, dá para você focar mais em um projeto. Beleza. Mas a partir do momento que você se dispõe a ter vários, você tem que entregar produtos bons, você tem que trabalhar bem. Isso não é desculpa. Agora, tem que parar de lacrar, né, amigo? Aí vem com a Kamala, a protagonista dos zumbis. Você vai fazer o quê depois do Deadpool e do Wolverine? Você vai ficar com o Capitão Sem Soro? É? Com o Atento Fantástico com o Richard Scorno? E aí, meu? Você vai fazer o quê com isso? Vai continuar fazendo as adaptações da Disney? Lacrate, Branca de Neve, Adiada? Vários problemas. Vários problemas. E aí? Agora, o Deadpool e o Wolverine, para acertar, é fácil. Sabem, eles sabem qual é o caminho de acertar. Eles sabem muito bem. Mas a intenção, a gente também sabe, que é lacrar e fazer ali um corredor cultural para as próximas gerações. Vamos repercutir, então, esta matéria. A galera que está no site da Linhagem Geek, antes, se inscreva no canal, dá um triple C, seja membro da Linhagem. Vá na loja da Linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Se antecipe, porque o Natal está chegando. Você que precisa de desempenho físico, energia para o seu dia a dia, performance sexual, imunidade, estamos aqui apresentando o Textulib para você, que já está com a gente, já tem dois meses, e é um grande sucesso. Restam poucas unidades desse primeiro lote. Você adquirindo um Textulib, você ganha outro. Então, são dois meses aí de Textulib na tua veia mesmo calibrada. Vou deixar o link na descrição. Aproveite e adquira o seu Textulib. E o nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet. Ele tem mais de 20 mil alunos e muitos formandos vieram pela Linhagem Geek, estão muito satisfeitos e já empregados. A gente vai dar um grande desconto, 200 reais de desconto, e o curso vai ficar por 12 vezes de 39,70. Aproveite a sua oportunidade. Vamos lá, pessoal. O fracasso retumbante de The Marvels fez soar um grande alarme na Disney. O ano de 2023 foi péssimo para a empresa. Se antes, apesar das mudanças narrativas, os filmes ainda alcançavam boas bilheterias, esse ano a grande maioria fracassou. Alguns tentam atribuir uma boa bilheteria à pequena sereia. Mas, quando vemos que o filme custou mais de 300 milhões, essa narrativa cai por terra. O longa, que teve mudança de etnia da protagonista, faturou pouco mais de 500 milhões, praticamente não dando lucro. Ao olharmos para The Marvels, temos em mãos a pior estreia da história da Marvel. O longa não faturou nem 300 milhões ainda. Para dar lucro, teria que atingir no mínimo 700 milhões de dólares. Por causa de um ano catastrófico, Bob Iger declarou que a empresa vai ser mais criteriosas com as sequências. Abre aspas. O problema não são sequências, porque a sequência do Homem de Ferro foi incrível. Acho que o 3 bateu bilhão. Bateu bilhão. A sequência do Capior. É, o pior, mas bateu bilhão. A sequência do Capitão América, fantásticas em questão de qualidade e também de bilheteria. O problema não é a sequência. O problema é qual sequência? É isso mesmo. Que você está apostando no cavalo errado. Você está apostando no cavalo vermelho, pô. Né? Então, o problema não é a sequência. Por exemplo, o Deadpool é o terceiro. É. E é o que vai bater bilhão. A gente aposta fácil, fácil. E aí? Então, o problema não é a sequência. É que assim, o que dá raiva, galera, é os caras acharem que todo mundo é trouxa. É isso mesmo. E o pior é que eles não acham. Eles têm certeza que o resto da turma é trouxa. Então, isso que dá mais raiva ainda. Então, fica tudo colocando debaixo do tapete. Mas a gente sabe aqui qual que é a verdade, né? Vamos para aspas de Bob Iger. Não quero me desculpar por fazer sequências. Fizemos muitas nos últimos anos. E não significa que não vamos continuar. Mas uma sequência só receberá luz verde se acharmos que vale a pena contar a história. Fecha aspas. Ó, vamos lá. Você pode até entender The Marvels como uma sequência também de Miss Marvel, tá? É. E aí, a gente também já ouviu falar aí nos corredores dos Insiders que nós teremos um filme da Wanda. Pô. Já teve, já, né? Já teve no multiverso da Lacratte, né? É. Quem é que se interessa por um filme da Wanda? Não, né, meu? Chega, né? Chega de Wanda. Aí, você pega e fala assim, ó. Imagina a seguinte situação, galera, ó. Vou fazer... Porque, assim, tudo que você fizer de sequência da fase Lacro e da fase 5 vai falhar. A única sequência que funcionou dessas duas fases, qual foi? Guardiões da Galáxia que também era sequência. É verdade, eu não tinha pensado no Guardiões da Galáxia. Muito bem. Muito bem lembrado, André. Muito bem lembrado. Eu não tinha lembrado do Guardiões da Galáxia. Então, vou incluir mais uma. O Loki. Sim. Por mais que a gente não tenha trazido a resenha aqui no canal, Loki também fez bastante sucesso, né? Bastante sucesso. Muitas pessoas falaram muito bem de Loki. Então, reparem no detalhe. Loki é um personagem que é um vilão cabeça de chave. Ele é um vilão cabeça de chave nas HQs. Foi transformado em anti-herói no MCU. Mas o Tom Hiddleston, ele é muito bom, tá? O Guardiões da Galáxia, pra mim foi um ponto que foi fora da curva. Esse Guardiões da Galáxia 3. Foi muito fora da curva. Agora, pensa em outra sequência dessas fases 4 e 5. Sequência de Wakanda Forever. Não dá, né? O Thor. O Thor já tá... O Taika já saiu fora. Graças a Deus. O Thor é uma sequência que muitos ainda vão pensar. Mas já tem ideias para um Thor mais sombrio. E conforme as notícias de um Thor 5 se desenvolverem, e você trouxer o Chris Hemsworth de volta, aí... Imagina a manchete. Thor 5 será mais sombrio com a volta de Chris Hemsworth. Aí é legal. Você tá falando de um cabeça de chave, de um excelente ator. Então, aí... Agora... Ah, vamos fazer aqui a sequência do Cavaleiro da Lua. Vamos fazer a sequência de Hulk, por exemplo. Todo mundo tá esperando de Hulk. Então, esse é o grande X da questão. O André falou muito bem. O problema não é a sequência. O problema é o que você vai continuar. E o fracasso de The Marvels já foi um grande exemplo que o filme da Capitã Marvel não bateu bilhão pelo filme. O próprio Homem-Aranha 3 quase bateu 2 bilhões e é o 3, pô. Foi o que rendeu mais. Então, é uma desculpinha esfarrapada isso aqui. O que a turma quer ver é filme bom. Não importa se é sequência, se é reboot, se é soft reboot. Se não é nada. O pessoal quer ver filme bom. Tá aí o Guardiões da Galáxia 3. Tá aí o Loki. Tá aí o Homem-Aranha 3. Tem um monte de exemplo aí. O pessoal quer ver filme bom. E a Lacrata tá enchendo o saco. Todo mundo tá perdendo a paciência e quer ver filme, não militância. Agora imagina você anunciar um filme da Gaia. Nossa. Você acha que alguém vai se animar pra isso? Sequência de Eternos. Pelo que falam, vai ter sequência, né? Né? Então, vamos lá, né, galera. Vamos prestar atenção, Bob Iger. Vamos lá. Escuta um pouquinho a linhagem. Assiste a gente legendado. Beleza? Coloca aí nos comentários, galera, a sua opinião, que é muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal, vai lá no site da Linhagem Geek. E até o próximo vídeo.